Tirando suas dúvidas Bom dia, Maita. É um prazer estar aqui e responder as suas questões. Meu nome é Maria de Lourdes, sou neurologista. E a questão que foi dada é quais seriam as primeiras manifestações do autismo para a gente poder fazer um diagnóstico precoce para uma criança. O que é o autismo ou o transtorno do espectro autista? É uma alteração do desenvolvimento neurológico de origem biológica e que se manifesta através de problemas na interação social da criança, na aquisição da linguagem e no comportamento. E quais são essas alterações sociais? No início, as mães podem observar que a criança não tem aquela interação com a mãe, de olhar, de sorrir e quando tem uma fase de começar a balbuciar, a criança não balbucia as brincadeirinhas, de sorrir, a criança não sorri para a mãe na época com aquelas brincadeiras que são feitas, olhar, apontar os objetos, a criança tem dificuldade. Em relação à linguagem, a criança atrasa em várias etapas do desenvolvimento da linguagem. Ela, na época de balbuciar, nove meses não está balbuciando, um ano e meio que já deveria falar alguma palavra, ainda não fala, com dois anos eu deveria falar pelo menos uma frase, duas palavras, a criança ainda não consegue fazer. Ela pode ter uma coisa que se chama de recolalia, repetir as palavras, mas é uma coisa que não tem sentido. Então, a gente não considera isso como uma linguagem. Em relação ao comportamento, as crianças podem ter os movimentos estereotipados, movimentos repetidos, de brincar com pedaços de brinquedo e não com brinquedo em si. E, às vezes, quando as crianças já vão na idade escolar, que já conseguem ler, elas são hiperfocadas, por exemplo, em determinados assuntos, como o dinossauro ou coisas de espaço. E essas alterações normalmente ocorrem até os dois anos de idade. Uma coisa que pode acontecer também é ela ter uma aquisição normal e regredir depois disso, ou parar. Se vocês tiverem mais algumas perguntas, vocês podem mandar para o programa que a gente pode responder, que esse é um assunto muito extenso. Obrigada, Maíta, e estaremos à disposição quando necessário.